Nessa sala virtual estão reunidos gestores e profissionais de saúde para desabafar, porque os desafios no combate à Covid-19 têm sido enormes. Eles carregam a responsabilidade de tomar decisões e sentem medo também porque são humanos. A Dulce Lene, que administra um posto de saúde no Jardim Itaipu, participa das sessões em grupo. A gente tem suporte psicossocial para nós gestores. O que para mim foi de grande importância, porque nele a gente pode compartilhar nossas angústias nesse momento de tensão que estamos vivenciando. A Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de oferecer suporte psicológico para esses profissionais. Nos encontros virtuais, uma vez por semana, eles podem falar, ouvir, trocar ideias. Se nós estamos mais tensos, imagina quem está na linha de frente desta pandemia. Eles estão mais estressados, mais ansiosos e lidando muito de perto com as perdas, com o luto. Não é só a Covid que pode levar ao afastamento dos profissionais da área da saúde. A síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão também. A psicóloga explica que eles têm aprendido a ressignificar a morte para conseguir se adaptar à nova rotina. Sempre quando vier uma situação de sofrimento, uma emoção negativa, é importante a gente vivenciar essa emoção. É importante a gente parar, chorar se for o caso. Essas pessoas perguntarem, falarem, eu estou triste mesmo. Aceitar essa situação e vivenciar, porque a partir daí você adquire recursos melhores para continuar. Eles aprendem a colocar em prática algo que pode ajudar não só eles, mas todos nós nesse momento de tanta insegurança. E uma habilidade que é fundamental, que a gente tem trabalhado também dentro das salas virtuais, é a resiliência. Você passar por uma situação difícil, uma situação de estresse, aceitar aquilo, mas depois voltar ao normal. Você passa, dilata, sofre, mas depois você volta ao normal para a vida continuar seguindo.